Desafio pras menina, mexer o bubu Dreme, dreme, vai Dreme, dreme, vai Putaria no quarteto no ritmo dolo Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Dreme, dreme, dreme Os amigos ta pedindo, ta pedindo, ta pedindo Vai mole, mexe o bumbum Vai mole, mexe o bumbum Dreme, dreme, dreme Vai Dreme, dreme, dreme Dreme, dreme, dreme Vai Desafio pras menina, mexer o bubu Dreme, dreme, dreme Vai Vai Dreme, dreme, dreme Dreme, dreme, dreme Putaria no quarteto no ritmo dolo Dolo, dolo, dolo Vai Vai Dreme, treme, treme Vai Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Dreme, 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 dreme Dreme, dreme, dreme Os amigos ta pedindo, ta pedindo, ta pedindo Vai mole, mexe o bumbum Vai mole, mexo, pum, pum Vai mole, mexo, pum, pum, pum Treme, treme, treme Vai, vai Treme, treme Treme, treme Treme, treme Treme, treme Vai, vai É o M3, sol Oi, se tu gosta de acessar, então aperte o play e escute Alisson Z.O. Uma espica do YouTube